A CIDADE NO BRASIL 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 OUF A CIDADE NO BRASIL OUF A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Esperar o Bully, né? Bacete salvo, rapaz. Hã? Tchau. Aí, ó. Tem que o Bully tá... Na bota. Bully, ó quem me trouxe pra Cantareira, aí, ó. Sei lá quantos anos eu tinha, 14. E aí Ai... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, mano, assiste. Não tem? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?